Olá pessoal, tudo bem com vocês? O fim do 99 Poupa será mesmo? Eu vou ler um texto aqui que está rolando nos grupos aí e depois a gente vai conversar sobre isso. É um texto que supostamente foi redigido pela 99 e enviado aos motoristas. Vamos ver. Agradecemos por entrar em contato com a 99. A 99 informa que a partir de hoje, do dia 3 de novembro, a categoria 99 Poupa deixa de funcionar em todo o Brasil. Lançada em junho de 2020, ainda no início da pandemia, sua missão foi a de promover mais segurança e acessibilidade para trabalhadores essenciais se locomoverem pelas cidades, o que também contribuiu com mais corridas para os motoristas parceiros nesse período de distanciamento social. Como funcionava apenas em horários e locais com baixa demanda, o 99 Poupa já não está mais disponível aos passageiros na maior parte do tempo, por conta da retomada das atividades econômicas e crescimento na demanda por carros de aplicativo. Olha aí. Diante disso, a 99 decidiu desativá-lo por tempo indeterminado em todo o país. Esse texto está muito bem redigido e nos leva a crer que foi mesmo feito pela 99. Muitos estão vendo esse texto aqui como real, como uma notícia verdadeira. A gente não sabe ainda se realmente isso é uma verdade. Certo é que eu pedi lá nos grupos que eu participo, o pessoal fazer uma pesquisa, e eu mesmo fiz pesquisa aqui sobre o 99 Poupa, no aplicativo de passageiro e também de motorista. E em várias partes do país, em várias cidades, vocês me mandaram, quero agradecer a todos vocês, e realmente não foi encontrado o 99 Poupa. Isso eu fiz a pesquisa agora pela manhã, em torno de 10 horas da manhã, que é justamente quando tem sim o 99 Poupa. Então, a gente não encontrou eu e os colegas aí que me ajudaram aí nessa pesquisa. Eu também fiz uma consulta lá com a 99, liguei para eles, e a moça atendente, ela afirmou que ainda existe. Ela afirmou que eu tinha que atualizar meu aplicativo e etc. Ela não falou, ela não confirmou esse texto aqui da 99. E ela, inclusive, ela fez uma pesquisa lá dentro, ela falou, ó, só um minuto que eu vou pesquisar aqui e já retorno. E ela falou para mim que a 99 tem sim esse 99 Poupa, porém a gente não está encontrando em nenhuma das cidades aí que eu pesquisei. Agora eu falo uma coisa para vocês aí. A gente já estava conversando no grupo. O fato da 99 retirar o 99 Poupa muda alguma coisa para a gente? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. Vai mudar alguma coisa? Ou será que já não está acontecendo igual a Uber faz com o UberX Promo? Com aquelas viagens de UberX embutida com os valores de Promo? Será que não é isso, então, que está acontecendo? Tudo isso, por isso que eu falo para vocês, a gente tem que fazer o garimpo, a seleção de viagens, saber se a viagem é um valor que dá para a gente ganhar um valor ou não. Que a gente pode receber um valor ou não. Então, tudo isso ainda continua do mesmo jeito. Com Poupa ou sem Poupa, tem que continuar pesquisando, fazendo o garimpo ali, a seleção de viagens. Eu confesso para vocês que, para mim, o fato da 99 não ter mais o Poupa, para mim não vai mudar nada, assim, das viagens que eu faço. Eu faço algumas viagens aqui na minha região e eu nunca fiz o Poupa. Eu nunca ativei. Eu não sei nem como que é trabalhar pelo Poupa, né? Porque só pela consulta que a gente faz, já dá para ver que o valor a gente paga para trabalhar. Então, para mim não muda nada. Mas eu tenho certeza que vai mudar para muita gente, porque muitos, muitos, olha, muitos, hein? Não estou falando alguns, estou falando muitos, trabalham com 99 Poupa. Muitos fazem isso. Então, nesse ponto, o que vai acontecer? A migração, não tem mais Poupa, vai acontecer a migração para o 99 Poupa normal. E aí sim, pode melhorar alguma coisa. Apesar de que, como eu falo, né, pode ser que as viagens estejam embutidas de 99 Poupa, só não vai ter o nome, o título. Pode ser essa a jogada dessas empresas, né? Aí eu vou deixar a pergunta para você aí. O que vocês acham, né? Deixou, ela retirou para vocês, não está aparecendo também? Como que está funcionando aí na sua cidade? Deixa aqui para que a gente saiba. Então, o que eu vim aqui confirmar para vocês é que fizemos consultas e não encontramos o Poupa. Tanto no aplicativo de passageiro, como no aplicativo de motorista. Não encontramos nesse horário. A gente vai continuar trabalhando. Eu vou continuar fazendo novas pesquisas. Peço para vocês também me ajudar. Eu tenho grupos aqui do Telegram, onde a gente já conversa bem antes. Antes do vídeo sair aqui, eu já converso com o pessoal lá. E eles me ajudam bastante. Agradeço a todo o pessoal do grupo aí. Mas, gente, vamos tomar cuidado. Nós estamos na era da fake news. Muitas coisas, muitos textos, muitas imagens que a gente vê como real e às vezes não são. Mas, também não vejo assim como algo tão animador assim o fato de não ter o 99 Poupa. Uma vez que eu já não fazia mesmo. E o pessoal também tem muita gente que não fazia. E a gente acredita que pode ser, então, que foi retirado o nome 99 Poupa. Mas, que as viagens ainda continuam com esses valores aí, bem ínfimos, né? Valores muito abaixo do normal, que faz que muitas vezes a gente acabe pagando para trabalhar, né? Então, é isso aí. A gente vai se falando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mande as informações. Se você puder, escreve aqui também nos comentários como é que está a sua cidade aí. Se realmente desapareceu. Desapareceu. De todos, olha, 100% do pessoal que eu conversei, realmente não tem mais o Poupa, né? Então, não foi ninguém que falou, ah não, para mim aqui está mostrando. Não, de todo mundo que eu perguntei, realmente, a única que falou que ainda tem foi a atendente lá da 99. Foi a única. Porque nos demais aí, das pesquisas que eu fiz, realmente não está tendo. Ah, e tem mais uma coisa que eu quero conversar com vocês aqui, é justamente sobre essa situação aí da gente trabalhar pela 99. Depois que a Uber retirou o destino, muita gente fez aí uma migração para a 99, mas a 99 tem ali as suas manhas para trabalhar. Ela é bem diferente, apesar de ter muita coisa igual da Uber, ela é bem diferente no trabalho, né? Então, eu vou trazer tudo para vocês aqui. Tem alguns vídeos aí que já fala da 99. Você tem que saber como que você cancela, aceitou a viagem, você já tem que deslocar para o passageiro, porque senão você pode se prejudicar, sim, com aquelas suspensões atemporárias da 99. Então, aceitou uma viagem, não perde tempo, já vai lá buscar o passageiro. Se você demorar para chegar até ele, você pode até ficar sem a taxa de cancelamento se o passageiro não aparecer. Essa é uma das manhas da 99. A outra situação que a gente está observando aí, muitos passageiros da 99 são aqueles passageiros mais difíceis de lidar, não sei se vocês entendem. Mas depois do que a Uber fez aí, retirando o destino, né? E que sirva de lição para a Uber, retirar o destino não é bom, quando a gente migrou para a 99, é que também o passageiro migrou para a 99. Então, aqueles passageiros da Uber, que são considerados passageiros que são razoáveis, são bons, né? O passageiro que vai te dar umas 5 estrelas ali, que é uma viagem boa, tranquila, eles estão agora na 99, porque não foi só o motorista, foi o passageiro também que migrou para a 99. Mas você, colega, você, motorista, tem que saber como que você faz para você trabalhar pela 99, senão você pode se prejudicar. Uma das coisas que eu já vou passar para você aqui no finalzinho, ainda bem que você ficou até o final aqui, é muito importante, quando a viagem não deu certo, você já aceitou, o passageiro já está ali e você tem que cancelar, eu vou falar para vocês uma coisa, façam isso, hein? Façam isso. Não cancele a viagem sem antes ligar para a 99 e explicar o que aconteceu, né? Vamos dizer que você teve ali um entreveiro com o passageiro e você, não, não vou levar mais. Aí você vai, o que que normalmente os motoristas fazem? Cancela. Não, não vou levar mais, cancela. Assim como a Uber, né? Na Uber a gente faz isso. Na 99 não dá. A 99, ó, não vou levar mais. Tá, o passageiro desceu, o que que você tem que fazer? Antes de encerrar a viagem, você liga para a 99, o número é 0300-3132-421. Liga nesse número e explica para a 99, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu estou com a corrida aberta e vou precisar fechar. Normalmente você vai receber uma autorização do fechamento, pode ser que eles fechem por lá também e aí você não fica suspenso. Porque o sistema computadorizado lá, o algoritmo da 99, quando você encerra uma viagem e o passageiro reclama, pronto, é fatal você ficar suspenso aí pelo mínimo de 12 horas aí ou até mais. Então, tome cuidado. Vocês que são da Uber, só trabalha pela Uber, né? Da Uber sim, motorista que trabalha pela Uber e quer emigrar para a 99, saiba que a 99 é manhosa. Tem um monte de coisa aí, as taxas de aceitação dela é diferente, de cancelamento é diferente. Mas acompanha a gente aqui, que eu venho e trago tudo para vocês aqui em primeira mão. Qualquer dúvida, é só perguntar também e entra nos grupos aí que vocês ficam sabendo de mais coisa também. Um abraço pessoal, fica com Deus. Então, é o fim da 99 Poupa? Vamos deixar aqui um pouco no ar, vamos fazer novas pesquisas para que a gente tenha certeza de que realmente acabou o 99 Poupa. O título, 99 Poupa, pode mesmo ter acabado, mas as corridas você tem que selecionar. Porque pode estar acontecendo de somente o nome Poupa ter acabado e o Pop vir como Poupa. Tem que ficar ligeiro, né? Sempre fica ligeiro. Um abraço pessoal, tamo junto. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.